Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou trazendo aqui o tutorial da música Ousado Amor, com a melodia simplificada. Muita gente sempre me pede para fazer também a melodia das músicas, e aí eu também estou atendendo esses pedidos de melodia. O que eu fiz? Para a música ficar simples, simplificada, eu mudei o tom dela até ela estar meio tom acima, então ao invés da música estar trabalhando em Fá sustenido, que na verdade é o tom, a gente vai estar em Sol. Você vai falar, mas a música começa em Mi menor, não, mas a música está em Sol. Então ela tem quatro acordes, que é Mi menor, Ré, Dó e Sol, só quatro acordes. E aí a gente vai trabalhar essa melodia simplificada em cima desses quatro acordes. Se você quer o tutorial na tonalidade original da música, eu vou deixar o link aí na descrição, que é a versão do Isaia Saad. Também vou deixar o tutorial da versão da Nívia Soares aí na descrição. Ambos os tutoriais não são a melodia, é o tutorial completo mesmo para você tocar a música. Tá bom então? Vamos lá para o tutorial? A introdução vai trabalhar em cima dos quatro acordes que são Mi menor, Ré maior, Dó maior e Sol maior. Beleza? Então vai ser essa sequência, tá? Lembrando que essa música, ela é uma música em seis por oito, então cada acorde dura seis tempos na contagem. Você vai contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porque se você contar quatro, vai estragar a música, tá bom? Vamos lá, então? Primeira coisa que a gente vai pegar é a introdução, tá? Como que a gente vai trabalhar? Mão esquerda vai fazer só tônica e quinta, tá? Por quê? Porque a ideia é um arranjo de piano, né? Se você for usar no teclado arranjador, aí você pode fazer a tríade com a mão esquerda, tá? Apenas para teclado arranjador. Se for só piano mesmo, você não vai usar terça na mão esquerda. Vamos lá? A introdução é isso aqui, ó. Vou pegar um pouquinho mais agudo, né? Sobre o Mi menor, você vai tocar aqui, ó. Sol, 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 beleza? Depois você vai para o Ré, vai fazer Sol, Fá sustenido, Fá sustenido, Fá sustenido. Depois, sobre o Dó, você vai tocar Fá sustenido, Mi, Mi. Ré e aí, sobre o Sol aqui, você vai tocar Si, tá? Depois eu vou tocar devagar para você ver. A segunda parte vai ser, sobre o Mi menor, Lá, Lá, Lá. Sobre o Ré, Lá, Sol, Sol, Fá sustenido. Depois, sobre o Dó, Fá sustenido. Mi, Mi, Ré e sobre o Sol, Si, tá bom? Então, vamos tocar devagar, né? Beleza, primeira parte. Agora, a segunda parte. Feita a introdução, a gente vai para a parte cantada. A parte cantada, ela vai se manter em cima de três acordes, tá? A primeira parte, que vai ser Mi menor, Ré e Dó. O Dó vai segurar dois tempos da contagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Tá bom? Vamos ver a melodia. Sobre o Mi menor. Si, 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 Lá. Aí vai cair no Ré, Lá. Mi, Lá, 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 Si. Aí vai cair no Dó aqui, ó. Você vai fazer Lá, Sol, Sol. Beleza? Volta para o Mi menor. Si, 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 Lá. Cai no Ré aqui, Lá. Beleza? Si, Lá, Sol. Aí cai no Sol de novo aqui, sobre o Dó. Tá? Depois repete de novo. Então, como vai repetir, eu vou tocar devagarzinho para você ver. Ok. Beleza? Aí depois repete, né? Já estou tocando, né? Tá vendo? Ok. Aí depois dessa parte, vai vir a parte do Ó Impressionante, né? Acho que é isso, né? Esqueci a letra da música também, não vou precisar cantar, né? Vamos lá. A outra parte vai ser aqui, ó. Os acordes vão ser Mi menor, Ré, Sol, é Dó e Sol, tá? É a mesma coisa da introdução aos acordes. O que vai mudar é a melodia. Quando você estiver na segunda parte da primeira vez lá, né? Tu tem sido tão... Vai ser aqui, né? Tu tem sido tão bom pra mim... Aí no finalzinho você vai fazer aqui, ó. Sol, Fá sustenido, tá? Vai fazer... Tá? Então vai ser, ó. Sol, Fá sustenido, ok? Aí vai cair no Mi menor aqui na esquerda, vai fazer... Mi, Ré, Si, Ré. Cai no Ré aqui. Tá? Na hora que cai no Ré aqui, você vai fazer... Mi, Ré, Si, Ré. Depois vai cair no Dó aqui, você vai fazer... Mi, Ré, Si, Dó, Si. Tá bom? Então, ó. Vai ficar assim, tá? Então a primeira. A segunda vai fazer... Vamos falar as notas, né? É Sol, Fá sustenido, Mi, Ré. Si, Ré, Mi, Si, Ré, Si, Ré. Falar e tocar é complicado. Mi, Ré, Si, Dó, Si. Aí vai vir... Sol, Sol, Lá, Sol. Aí vai pra outra parte, né? Que é... Si, Ré. Tá? É... Sol, Lá, Sol. Si, Ré. Si, Ré. Mi, Ré, Si, Dó, Si. Ok? Até aqui, tá? Tem um finalzinho ainda. Vamos tocar até aqui antes de pegar o finalzinho, tá bom? Beleza? Até aqui. Aí, pra finalizar, vai fazer... Vamos ver essa parte? Vai fazer aqui, ó. Sol, Fá sustenido, tá? Sol, Fá sustenido. Vai vir... Mi, Ré, Si, Ré, Mi, Ré, Si, Ré, Mi, Ré, Sol, Sol, Sol. Beleza? Daqui. Faz a introdução de novo, né? Aí tem as vezes que volta a música. E depois vai ter a terceira parte. A terceira parte é aquela que canta assim, né? Traz luz para as sombras, escala as montanhas. Beleza? Vamos pegar essa parte então agora, tá? Os acordes são os mesmos, né? Da parte anterior. E as notas são essas aqui, ó. Sol, 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 Fá sustenido. Tá? Então, ó. Sobre o Mi menor. Sol, 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 Sol. Cai no Ré. Sol, Fá sustenido. Fá sustenido, Fá sustenido, Fá sustenido, Fá sustenido. Fá sustenido. Mi. Mi. Dó. Mi, Ré, Dó, Si. Tá? É ruim falar e tocar as notas. Mesmos acordes. Vamos para a segunda vez. Sol, 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 Sol. Sol, Fá sustenido. Fá sustenido, Fá sustenido, Fá sustenido, Fá sustenido. Fá sustenido. Mi. Mi. Ré. Sol, Sol. Ok? Mais uma vez, tá? Para você visualizar. Bem devagarzinho. Agora eu só vou tocar, não vou falar as notas não, porque eu me embanano tudo. Música. 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 Muito mais fácil se eu tocar. Música. Música. Só aqui que eu acho que não ficou muito bom, né? Música. É, aqui ó. Tará, tata, tã. Vamos de novo essa parte, ó. Música. Beleza? Agora a segunda. Música. É isso aqui, ó. Tará, 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 tará. Tá? Então vai ser. Mi, Ré, Sol, Mi, Ré, Sol, Sol. Beleza? Fazer uma vez devagarzinho aqui a segunda parte aqui, para não ficar confuso, ó. Música. 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 Agora a segunda vez da terceira parte, né? Falei segunda parte. Música. Música. Ok, é isso aqui, tá? Então assim, passei aqui todas as vezes da melodia. Agora é só você treinar, juntar as partes, tá bom? Não vou ficar tocando aqui a música toda, porque o tutorial vai ficar muito longo, tá bom? Mas assim, se você pegar aqui todas as partes da melodia, você consegue juntar tranquilamente, tá? É importante conhecer a música, tá bom? Ainda mais que eu estou passando a melodia. Então assim, é bom você conhecer a música. Lembre que também o player do YouTube tem aí uma velocidade aí, para você diminuir, se eu falei rápido, tá bom? E aí não esquece também de comentar nos vídeos aí, tá? Eu pretendo fazer mais músicas, também músicas da Harpa. Deixa suas sugestões aí, tá bom? E aí eu vou fazendo, tá? Se você quiser ser aluno do curso, link na descrição, tem uma técnica lá, porque isso aqui é algo bem simples, né? Mas tem uma técnica lá que eu ensino, que se chama chord melody, que ela preenche todos esses acordes aqui, tá? Ia dar mais ou menos isso aqui, usando chord melody. Música. 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 Bom, essa aqui é a técnica de chord melody que eu ensino lá no curso, tá? E vou gravar mais conteúdo a respeito dessa técnica aqui, tá bom? Então assim, se você quiser ser aluno, né? Ter acesso a esse conteúdo e também as novas aulas que eu vou gravar, clica no link que tá aí abaixo, tá bom? E vem ser meu aluno. Então é isso aí, tá? Espero que você consiga tocar essa melodia e futuramente também venha ser o meu aluno, tá bom? Um abraço pra você e até o nosso próximo tutorial. Tchau. Música.